Que para fazer um vídeo é necessário iluminação, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe disso, se você não sabe tem que saber Para fazer um bom vídeo você necessita aí de uma iluminação, seja ela caseira como eu tenho aqui Ou seja ela, aqui eu vou mostrar aqui a vocês que foi a opção mais barata que eu comprei E vai fazer um ano, vou fazer um box pra vocês agora Que é um softbox que eu comprei lá da Aliexpress, lá da China Como eu disse, foi no mês de setembro, então já tá próximo de fazer um ano Mas não se preocupe que eu vou mostrar aqui o valor atualizado para vocês Se você não quiser comprar na China, você compra aqui mesmo no Brasil, no Mercado Livre Que também tá com uma ótima opção Então vamos para a vinheta e logo após vamos para o vídeo do softbox Um box do softbox Então vamos lá Para você que não me conhece, eu sou Luciano Leis, seja bem-vindo ao meu canal Quero pedir para você que não for inscrito aqui no canal Para se tá se inscrevendo, mano, tá deixando o like nesse vídeo Lembrando que essa é uma opção para você que já quer gastar no seu canal aí Porque se você não quiser, mano, eu tenho um vídeo mostrando como eu faço o meu fundo verde Que eu mostrei a vocês duas luzes que basicamente eu comprei só a luz O resto tudo eu fui achando e fui fazendo Se você não quiser investir, você faz com as coisas que você tem em casa Que dá para fazer um vídeo bacana, dá para fazer um vídeo legal Só com as coisas que você tem em casa Mas se você quer investir um pouco, eu vou estar mostrando uma opção barata Que eu apliquei no meu canal há um ano atrás Só que devido a falta de espaço aqui, eu tirei e guardei E eu não tinha nem feito o unboxing dela Mas eu voltei aqui e agora eu organizei um jeito aqui para ter espaço Eu vou estar utilizando elas nas lives e por isso que eu estou trazendo aqui para vocês verem A iluminação que eu vou estar utilizando Então como eu disse a vocês, eu comprei o meu no AliExpress, mano Mas aqui tem a opção bem barata de você estar comprando aqui, no Mercado Livre E é daqui do Brasil, frete grátis Tem a opção de você comprar só um, tá por R$197,44 Eu acho que for frete, porque aqui para mim a região paga frete, que é no Nordeste Então aqui, R$194 ou duplo que foi o que eu comprei, mano Aqui tá de R$399, tá bem barato, mano Esse daqui, esse kitzinho aqui E aqui é graças até para a minha região, R$400 A única diferença que vai ter daqui, que não tem no meu Que no meu é um pouco, digamos, tem mais opções É isso aqui, mano Essa opção de soquete ser um soquete quadro Quatro lâmpadas, o meu pode ser encaixado E esse aqui, mano, é só um Mas dá para fazer um trabalho bacana com isso aqui Então, cara, tá bem barato, mano Tá de R$400, R$300 e pouquinho Tá barato, porque antes você só teria essa opção aqui, ó É profissional ali, mas aqui com certeza vem o kit completo com as lâmpadas O que eu comprei não vem com a lâmpada A opção que eu comprei, que foi no Aliexpress, foi esse daqui, mano Ele tem um soquete quadro, esse daqui, essa é a imagem Cabe ali quatro lâmpadas Eu paguei R$314,00, vou dizer logo R$314,00 eu paguei Porque eu converti aqui e deu R$314,00 Eu paguei R$314,00 no kit completo com dois softboxes Um kit com dois softboxes Eu paguei R$314,00, mano Muito barato para... Se você for olhar o equipamento que é Que é um dos mais caros para filmar, para tirar foto Tirando a câmera, né, que é isso aí Kit de iluminação Então vamos lá, eu vou estar fazendo um box aqui Eu já, como eu falei, eu já abri, já testei Tem até algumas fotos que eu tirei com ele Que eu comprei mais para um Robin de fotografia Que eu gosto muito Tem a câmera, eu comprei o kit, fiz algumas fotos Se der, eu vou por algumas aqui, ó Algumas aqui, que tá até no Instagram que eu fiz Só que eu vou estar removendo esse Instagram Vou estar repostando essas fotos no meu pessoal Eu não tenho como manter dois Instagram, mano Eu não consigo manter só o meu Diariamente eu vou conseguir manter dois, então Então agora vamos lá para o unboxing Uma coisa que eu queria falar para vocês Que veio de duas vezes Primeiro veio uma vez só uma caixa dessa Que é o tripé Só uma dessa com o tripé Com muito tempo depois Chegou outro caixa dessa Com outro tripé e os dois sockets, mano De uma vez Então veio basicamente assim Eu vou estar dando uma aberta aqui, ó Esse é o tripé Deixa eu ver aqui mais alguma coisa Como eu disse, é um box já meio fake, né Um box fake porque eu já tinha aberto Não tem mais nada E aqui, mano, uma coisa bastante importante Que veio dois E eu só vou mostrar um Porque eu só vou estar utilizando um É ver o dois 314, ver o kit, mano O AliExpress Aqui é o soquete Soquetezinho Que é o quadro, né Soquete quadro Pode colocar até quatro lâmpadas Lâmpadas Eu não comprei as lâmpadas Porque as lâmpadas Para você ter uma ideia Fora do país Fora do Brasil No AliExpress Estava quatro por duzentos e pouco, mano E se você for lá no Mercado Livre Você vai encontrar ela de setenta O valor mais básico Mais mínimo Até cento e vinte e conto Numa lâmpada Hum, viu Numa lâmpada Aqui cai a beireia o oito, mano Faça conta aí Oito vezes cento e vinte Aí o pai quebra, né Aí o pai quebra Por isso que eu tô colocando lâmpadas normais Eu tiro as fotos com lâmpadas normais As fotos que vocês viram aí Foi com a lâmpada normais Arrumar o soquetezão aqui, ó Focete quadro Tá Tem um fuzilzinho aqui Pra evitar queimar Tem dois botõezinhos assim de acionamento, ó Depois eu vou Eu vou dar uma filmada mais de perto Pra vocês verem Dois botõezinhos de ligar Liga duplo, né Um botão liga duas lâmpadas Outro botão liga mais duas lâmpadas O cabozinho Que é um Dois metros e meio Cabo com quase três metros É um cabo bastante longo E o tripézinho É um tripézinho básico, mano Basiquinho Arrocha aqui Foga aqui Se vocês quiserem que eu faça Ah, faz um vídeo bem detalhado Mostrando como montar Eu posso fazer Porque eu vou só Aumentar isso aqui Eu vou fazer um corte até montar Porque O vídeo não ficar tão grande Olha Aqui é o restante Que é os aramezinhos Os ferrinhos Quatro ferrinhos E o Bichão aqui, ó E agora eu vou dar uma pausa Para montar Depois eu volto Com essa iluminação E depois eu volto Com essa iluminação Para vocês verem A diferença que dá, mano Então eu vou parar Para montar agora Até daqui a pouco E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.